Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus oco da cabeça? Vocês estão de boa? Mano, eu tô de boa Vamos que vamos pra maior rolê daquele jeito Puta na garupa vem que vem Tamo indo passar ali no No fluxo das universitárias No El Londrina Beco Beco dos universitários Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal Me dá uma força pro canal tá crescendo Clica no botãozinho vermelho aqui abaixo E inscreva-se Você vai tá me ajudando grandão Muito obrigado mesmo, todo mundo que tá aí acompanhando Vamos que vamos Vamos passar no meio do rolê ali Vamos ver o que tá acontecendo, entendeu? Vamos mais de boinha aqui Que eu não sei se tem polícia ali à frente Não sei se tem fiscalização de trânsito Nada, entendeu? Prestar atenção total Gostou do vídeo? Deixa aquele like Rebenta de dar like aí, galera Dá uma força Vamos ver o jeito que vai tá ali Não vai tá da última vez, eu acho Mas ainda vai passar, entendeu? Mais novinha Vai vendo Ah, mas o bagulho Acho que tá pesado Só fica observando Ai, 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 ai Isso aqui é Londrina, mano Hoje tem menos gente, mas Tá da hora também Só observa Só louco no bagulho Esse cara tudo com a cara pintada Daquele jeito Tem polícia aí pra frente? Tem polícia aí pra frente? Valeu Então, né, tá suave Essa porra Vamos pular também aqui, né, mano? Vai aparecendo o vídeo lá depois, hein? É nóis Beleza? Beleza? Pula mesmo, tiozão Porra aí, porra aí E aí, cuzão Você começou a estudar aqui? Corta, te gira essa porra aí Oi? É, cara Vou colar Tem que atravessar aqui Que susto, achei que era uma sirene Eu vou passar ali pra frente Daqui a pouco eu volto Oi? Eu tenho que ir pra aula ainda Eu tenho que apresentar um trabalho Fechou, é nóis Geral pira, mano Todo mundo é triste E aí, caralho E aí, chuchusta Firmeza, moleque? Cheiro dele Já a guardinha pulou pra cima Olha a mina mostrando o dedo ali, mano Cê é louco, cachoeira Eu vou voltar ali Quanto tempo de vídeo, galera? Quatro minutos? Vamos passar de novo Vamos passar de novo Daquele jeito Acelera aí Tombou, caiu Travou as quatro rodas Travou as quatro rodas ali? Qual que é essa aí? XJ6 Não, pera, pera Vai, coloca na embreagem Por que? Você quer acelerar? Não, não Fazer função aqui não É Deixa acelerar Não, não Cara, já tá na função Nossa Caralho Faz o que? Oi? Faz o que? Eu faço análise de sistemas Não, eu faço química É Mike Procura no YouTube lá Mike021 Tá lá o meu canal Caralho, cê é o Mike? É, mano Nossa É, cuzão Meu irmão vai ver Corta, cê mancado Cê mancado Meu irmão vai ver lá Ah, é pra cortar o C? Meu irmão, meu irmão, ele assiste o seu canal Ele vai ver o B, mano Ah Corta lá Não, mas cê não tá bebendo Cê tá só, rapaz Ah Ai, ai, ai Vou passar e encostar ele pra frente, hein galera Ai, que delícia Vai causar mesmo nessa porra o cara virando um mortal aqui, mano Faz uma flexão Cheiro de marofa Mano, só louco aqui, mano Bom que menos movimento assim a moto esquenta menos, galera Na última vez o bagulho quase ferveu aqui, mano Eu vou chegar quietinho só pra cortar e todo mundo pular pra cima Fica vendo Eita Batendo aí na moto Vamos ver se não passa nessa porra, cara Ô, arrué, cuzão Beleza, mano? É, carai Não, minha pira no bagulho Não tem trichote É isso aí, galera Quem chegou aí agora, se inscreve no canal Me dá aquela força Daquele jeito Tamo junto até o final Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade É nóis, caralho Daquele jeito Aqui os rolês é intenso, tá ligado? Sempre, mano Sempre Aqui é Londrina Tamo aqui pra representar Londrina Cidade não É aquela cidade enorme Sim, São Paulo Rio de Janeiro Mas aqui O bagulho é louco, entendeu? Daquele jeito Tem que ver, né, né Sobe no tanque Chama pra subir no tanque Que elas gostam, tá ligado? Elas adoram, mano Daquele pique Do pique do Goiás Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Queria mandar um salve geral Aí pra Recife Pra Rio de Janeiro Molecada de Araraquara Molecada de Cambé Rolândia Tamo junto, carai Daquele jeito Muito obrigado mesmo aí A força que todo mundo tá dando Muito obrigado Robert Militão Que deu aquela força pra gente No começo do canal Ninguém dava nada Você foi lá e compartilhou O vídeo nosso Nos ajudou Muito obrigado mesmo Eu desacreditei Da bondade sua, moleque É nóis, caralho Daquele jeito Vou terminar por aqui, galera Agora eu fui mesmo Uma estrada de chão aqui Vamos fazer um rali de XJ, né Fazer o que, né, véi? É isso, galera Fui Muito obrigado a todos Vral, neném Se inscreva no canal Da Xoxota 6 E aí É o fracas, parceiro Vem cá, carai Parece que tá aumentando a gente aqui Obrigado.